Olá, meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. E hoje eu venho com mais uma rotina do nosso projeto Rapunzel. Nesse projeto, como vocês sabem, estão, além de mim, a Tainá Santana, a Geisa Nuvais e também a Ângela Benevides. São três amigas queridas e nós estamos juntas nesse projeto para fazer o nosso cabelo crescer um pouco mais. E olha, mais para frente já vem aí mais novidades que nós vamos estar contando para vocês em breve. Então, hoje eu vou fazer a minha rotina da etapa de nutrição e eu te convido a acompanhar tudo o que vai acontecer aqui comigo. Se você já quer ver como vai ser essa rotina, vem comigo! Se você já quer ver como vai acontecer aqui comigo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?